Oi gente, eu sou a Lulamper e espero que vocês estejam bem juntamente com os seus familiares. De verdade, tá? Então, ontem, dia 10, eu presenteei as mamães, né? Eu fiz essa máscara. Inclusive, um tecidinho bem com sugestão pra homem, né? E fiz também, olha. A primeira que eu fiz foi essa, com um protótipo, e ontem eu publiquei esse vídeo. Tá aqui no canal, tá? Vocês podem procurar aqui, vocês vão ver logo isso aqui. É excelente, tá? Bem confortável. Hoje, nós vamos fazer essa máscara. Olha que linda que ela tá. Eu tenho um vídeo aqui no canal, que eu ensino a fazer essa aqui. Tá? Também vai estar aqui embaixo o link. Então, nós temos o grupo Lulamper Moldes. Quem tiver interesse em participar desse grupo, o link está aqui abaixo. Aqui na descrição do vídeo. Você clica em mostrar mais e você vai ver o link. Clica nesse link e pede participação, que eu aprovo com muito prazer. Agora, esse grupo é para os inscritos no meu canal. Se você tem interesse, se inscreva no meu canal, não esqueça de ativar o sininho, tá? E peça a participação, que eu aprovo. Eu quero agradecer a todos vocês que estão inscritos no meu canal. E você que tá aí me assistindo, que não lembrou de se inscrever, se inscreva aqui. Tá? Tem muita coisa bacana, eu fico muito grata. Quem quiser me seguir no Instagram também, arroba Lulamper, também tá aqui abaixo. Me sigam lá, que geralmente tem novidade, tá? Tá? Então, vamos começar. No final, depois do passo a passo, eu vou colocar essa máscara. Tá? Pra vocês verem como que ficou. Então, grande beijo, vamos começar. Bem, eu tô usando dois tecidos de tricoline de algodão. Esses aqui. Duas peças de 22. Deixa eu colocar assim, gente, pra vocês verem melhor. 22 por 19 centímetros. Duas peças dessa aqui. Olha, pra fazer a combinação com lenço, eu tô usando aqui o chifon, mas vocês podem usar o tricoline ou outro tecido pro frio, sabe? Que você conhece que seja mais quentinho. mesmo tamanho, 22 por 19 centímetros. Olha, como eu falei pra você que eu tô usando o chifon e ele é muito fino, eu fiz a opção pra cortar duas peças de 52 por 52. E eu juntei, né, direito com direito, costurei. Entendeu? No caso, vocês vão usar, que é o normal, outro tecido, né? E pode ser o tricoline ou outro. Então, vocês vão cortar 50 por 50 centímetros. Desculpa, 52 por 52 centímetros. Tá? É um quadrado. Ok? Eu tô usando o elástico roliço. Esse aqui é pra mim, tá? Porque como ele não é regulável, eu medi, tá? Pra mim, ele... Foi 15 centímetros que eu vou precisar. Porque normalmente eu faço com elástico regulável, né? Então, essa aqui, como eu falei pra vocês, eu fiz no outro vídeo que tá no meu canal. Esse aqui, eu fiz com elástico regulável. Então, eu sempre coloco maior e deixa o nozinho pra dentro. Não é esse caso aqui, tá? Que eu vou fazer sem o regulável, que ele fica melhor. Vou fazer com o normal, tá? Quem quiser fazer esse aqui, só é procurar aqui embaixo, tá? O link e vocês vão aprender a fazer essa aqui também, tá? Então, o que é que eu vou fazer aqui? Primeiro, eu vou pegar o lado direito pra cima, colocar esse aqui, que é o chifão, em cima. Tá? E vou fazer um zigue-zague em toda essa parte. Depois que eu fizer isso... Eu vou marcar aqui um centímetro. Aqui. Daqui pra cá, um centímetro. Aqui embaixo também, um centímetro. Nas duas laterais, tá? Um centímetro. Um centímetro. E um centímetro. Depois que eu fiz o zigue-zague, prendendo esse tecido nessa parte. Aí, eu vou prender exatamente aqui aonde eu marquei, obedecendo a marcação de um centímetro. Vou deixar, olha, meio centímetro assim pra dentro. Vou prender ele aqui, tá? Desse lado... E desse outro também. Apenas esse. Não vou prender aqui agora, tá? Aí, a gente já continua. Gente, eu preferi, eu troquei o elástico, coloquei o chatinho mesmo, porque ele é mais confortável, né? Então, aqui eu medi um centímetro, posicionei bem em cima da medida. Aqui também. E aqui também eu já marquei um centímetro, tá? Nessa parte aqui. Daqui pra baixo também um centímetro. E aqui também. Agora, nós vamos fazer isso. Observe que eu tô com direito pra cá. Vou colocar direito com direito. Acerta direitinho. O elástico é menor, tá? Porque aqui é os 22 centímetros e aqui é os 19, né? Então, observe como o elástico é 15, ele é menor. Então, nós vamos fazer isso. Tô direito com direito. Vou deixar... Uma abertura aqui. Vou deixar uma abertura... Seis centímetros. Tá? Aqui em cima. Aqui eu vou fazer isso aqui. Vou começar... Costurando com retrocesso. A partir dessa marcação, venho... Todo por aqui. Quando chegando por aqui, é que eu vou puxar esse elástico e posicionar... Aqui nessa marcação de um centímetro e continuar costurando. Venho pra cá. Mesma coisa eu faço aqui. Puxo o elástico, posiciono aqui e termino a costura... Onde eu marquei, tá? Então, vamos lá. Começa com o pezinho de máquina em toda a volta. Vai com retrocesso e vai em toda a volta o pezinho de máquina. Quando chegar aqui, observem a questão do elástico para não costurar em cima, tá? Para aqui pertinho, de um centímetro. Pega esse elástico e vem com ele pra cá. Só observa a posição para ele não ficar torcido, tá? Coloca bem em cima da marcação de um centímetro. Para aqui e vamos posicionar o outro elástico que tá aqui por dentro. Então, vamos cortar aqui essas pontinhas... E vamos desvirar. Muito importante, olha, que o elástico fique assim, tá? Pra não ficar torcido, isso que eu falei, quando for posicionar. Fica certinho. Agora, eu vou passar ferro. Vou fazer isso. Vou... Contrar o meio... Aqui... Venho com essa parte... Até essa marcação do meio... E com a outra também. Pronto. Agora, eu vou fazer isso. Aqui eu tenho a marcação do meio... E aqui eu tenho a primeira marcação. Tá aqui, ó. Eu vou pegar essa primeira marcação, vou vir até aqui. Agora, eu vou pegar a marcação do meio... E vou vir... Olha... Eu vou vir até aonde tem essa dobra aqui. A primeira dobra. Eu vou vir com essa segunda marcação. Aí, eu vou vir com a última, né? Que é a terceira. Vim aqui. Aqui. Tá? Aí, eu venho até aonde é nessa dobra aqui. Que é essa parte que fica embaixo. Olha, fica assim. Aí, eu vou passar bem a ferro. Agora, tá? Aí, nós vamos encerrar essa parte aqui. Gente, vocês sabem que eu não gosto de deixar dúvida naquilo que eu faço, né? Então, eu vou mostrar pra vocês. Como esse aqui é estampadinho, dificulta um pouco. Mostrar pra vocês exatamente nesse aqui o que eu fiz aqui. Nesse, tá? Olha. Aqui tá o tecido. De 19 por 22. Pra todos os casos aqui, você já fez isso, né? Já costurou. Aí, vocês vão fazer isso. Que eu fiz aqui agora. Dobra ao meio. Eu tô dobrando aqui, digamos, pro lado direito, tá? Dobra novamente ao meio e dobra de novo. Pronto. Fica assim. Aí, vocês vão fazer isso. Pega essa primeira dobra aqui, ó. Né? Vem atrás até, olha, aonde eu trouxe. Até aqui. Vocês, pra quem tem dificuldade, mede um centímetro e meio. Dessa base pra cá. É aonde vocês vêm com essa dobrinha, com a primeira prega. Aí, com a primeira prega, né? Aí, vocês vão pegar essa do meio. Vem até essa outra, aonde nós vincamos aqui, ó. Fica assim. Essa aqui, vem até aqui, aonde nós vincamos a primeira. E a terceira, a mesma coisa. Vamos vir até aonde nós vincamos essa segunda. Fica assim. Tá? Então, acho que não tem dúvida, né? Eu já tenho um no canal, tá? Ensinando a fazer isso aqui. Tá? Então, vai ficar assim, ó. Ok? Só pra não deixar dúvida. Pronto. Foi o que eu fiz aqui. Olha. Ficou assim. Tá? Agora... Eu vou passar uma costura... Gente, não é pezinho de máquina, tá? Apenas aqui, olha. Nesse lado... Aqui nessa parte de cima, vou até aqui. Eu vou deixar essa parte aqui sem costura, porque essa costura eu vou fazer no lenço. Tá? Prendendo o lenço. Ok? Então, tá aqui, olha. Pronta. Certinha. Essa parte aqui, eu não coloquei a costura, como vocês viram, né? Essa aqui de baixo. Eu já encontrei o meio, tá? Deixa eu medir pra vocês verem quanto centímetro ficou. Aqui. Olha, ficou... Oito e meio... Por vinte centímetros. Tá? Agora... Vocês vão pegar... O quadrado de vocês, de cinquenta e dois por cinquenta e dois. E vão juntar, como eu falei pra vocês, assim, olha. Tá? Vão juntar... Encontrar o meio. Tá? Juntou aqui? Encontrou o meio. Encontrou o meio aqui também. Tá? O meio, eu tô fazendo com detalhe. Por quê? Aqui eu tô com dois tecidos. Dá pra fazer isso. Olha, eu tô deixando aqui. Um pouquinho pra cá. Tô deixando quatro centímetros aqui com essa outra parte. Porque como aqui é o lado direito e aqui também é direito, eu posso fazer isso, né? Que eu tô com... Eu encontrei o meio. Agora, eu vou posicionar essa parte aqui, meio com meio. Olha, eu vou colocar aqui embaixo. Eu quero fazer isso, gente, tá? Porque fica mais bem acabado, tá? Fica bem bonito assim. Aqui tá o meio. Aí, eu vou fazer isso aqui. Aqui. Olha, quem quiser, basta costurar daqui pra essa outra ponta. Eu não quero fazer isso. Eu quero fazer um acabamento melhor. Então, observe o que eu vou fazer. Eu vou trazer essa parte pra cá. Vou prender essa máscara. Do outro jeito que eu ensinei pra vocês agora, que eu falei, fica melhor, tá? Não é nem melhor. Eu acredito que fica mais rápido. Olha, prendi aqui a máscara. Assim. Aí, eu vou virar pra fazer a costura. Pronto. Virei. Agora, eu vou fazer uma costurinha aqui. Rente. Prendendo. Esse lenço. Tá? E a máscara vai tá pronta. A máscara com lenço vai tá pronta, tá bom? Vou passar uma costurinha bem rente aqui. Retrocesso e termino com retrocesso, ok? Gente, olha como é que fica. Não fica nenhuma costura aqui por cima, tá? A costura fica embutida. Tá aqui. A impressão que dá mesmo, que é continuidade assim na máscara, né? Por isso que eu gosto de acabamento bem feito, tá? Então, ficou assim. Ó. Olha atrás como ficou. O acabamento também aqui atrás. Mas isso, como eu falei, nada impede de quem quiser preferir fazer mais fácil. É fazer aquilo que eu falei, juntar as pontinhas, né? Fazer a mesma coisa e passar uma costurinha por cima. Isso é opcional, tá? Então, eu vou agora colocar essa máscara pra vocês verem como ficou, ok? Então, tá aqui a máscara. Gente, é confortável, deixa elegante, fica super bonita, tá? Principalmente pro frio, né? Quem quiser fazer com outro tecido, como eu já falei. Assim, sempre tem que usar os dois tecidos de algodão. E quando for colocar essa parte aqui, pode usar um tecido, né? Um outro tecido mais quentinho. Tá bom? Então, deixa o comentário de vocês, tá? Se cuidem. Um grande beijo.